Francisco Alex de Souza Marques O que você achou dessa reunião hoje aqui e dessa atitude do prefeito de tentar regularizar tudo, né? Bem satisfatório, vindo do Poder Público a iniciativa e de moradores que procuraram o Poder Público para que se acontecesse isso, que é um sonho de todos, inclusive do Poder Público, a gente está satisfeito com todas as reações que foram dadas a nós, todas as perguntas foram respondidas, de agrado a todos e graças a Deus a gente ficou sabendo que não precisa de intermédio de ninguém para que tudo seja bem feito e que sim, só o Poder Público junto aos moradores é que poderão fazer com que esse sonho se concretize e se realize e que com fé em Deus tudo será realizado. Era um aceio de vocês aqui? Era um aceio de toda a comunidade, de todos os moradores, de outros que já foram embora na dúvida de que não pudesse acontecer e que provavelmente poderão voltar porque sabem que agora o sonho vai ser realizado. Ok, então é um momento assim extraordinário aqui. É divino, é uma emoção muito grande, graças a Deus nós temos pessoas que têm compromisso com o povo, a administração principal hoje e a gente está agradecido mesmo de coração a todo o Poder Público pelo feito aqui hoje na Escola da Vila Esperança e Soledade. Obrigado. Obrigado.